Quais as histórias por trás das músicas Metrópole e Plantas Embaixo do Aquário? Nesse vídeo eu vou juntar essas duas músicas, porque as histórias são um pouquinho mais curtas. Então eu começo contando duas curiosidades sobre Metrópole. Curiosidade número 1. Essa música era do Aborto Elétrico, uma banda que o Renato Russo teve antes de formar a Legião Urbana. O Aborto tinha uma inspiração punk, e a maior parte das letras abordavam temas sociais e políticos, como era o caso de Metrópole. Só que a letra original de Metrópole é muito diferente da que entrou no disco 2. Ela aparece no livro Renato Russo, O Filho da Revolução. Eu quero você no chão, pisar nas flores, destruir, construir um estacionamento. As crianças vão ter que brincar num labirinto de cimento. Eu quero acidentes, eu quero confusão, ferros e freio na contramão. Metrópole fez cinza no meu sangue. Ela inclusive sugeria que a pessoa cometesse suicídio nessa letra original. Mas, tanto a letra quanto a parte instrumental foi totalmente modificada quando a música entrou no 2. A mesma coisa aconteceu com fábrica, como eu vou contar no próximo vídeo aqui da série. Curiosidade número 2. Metrópole cita algumas coisas que hoje já estão completamente esquecidas. Uma delas é o mertiolate. Esse era um remédio muito comum, principalmente quando as crianças se ralavam e elas tinham que passar o mertiolate. Só que ele ardia demais. Hoje em dia, ele seria como é o... O que é que se passa hoje quando a gente se rala mesmo? Deve ser esses sprays antissépticos aí, né? Uma outra coisa que está na letra de Metrópole é a saúde pública. Porque ela narra o caso de alguém que sofreu um acidente e vai procurar atendimento. Só que naquela época não existia o SUS, em 1986. Quem prestava esse serviço naquele tempo era o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E para você conseguir atendimento pelo INAMPS, você precisava ter carteira de trabalho e contribuir com a previdência. Por isso que na letra o atendente diz... Carteira de trabalho assinada, sim, senhor! Só um parêntese, quem era desempregado, por exemplo, não tinha acesso à saúde pública. Por isso que o SUS trouxe a universalização da saúde no Brasil e até hoje é considerado o maior plano de saúde do mundo. Agora, duas curiosidades sobre a música Plantas Embaixo do Aquário. Curiosidade número 1. Aos 40 segundos da música, fica só numa parte instrumental e o Renato Russo começa a falar em duas línguas. No canal da esquerda, ou seja, o que sai no seu ouvido esquerdo com fone de ouvido, ele começa a falar em francês. E no canal da direita, ele começa a falar em inglês. Algumas frases que ele fala, na verdade, são trechos da letra cantada em português. Como, por exemplo, Il n'y a rien de nouveau, ou There's nothing new, que é como se fala, não há nada de novo. Mas ele também fala umas frases diferentes. C'est la notre dernière chance, ou That's our last chance, que em português seria, essa é a nossa última chance. Curiosidade número 2. Essa foi uma das poucas músicas da Legião que usou o truque de uma fita ao contrário, que os Beatles usavam bastante, e certamente foi o que inspirou o Renato Russo no caso de Plantas Embaixo do Aquário. Esse trecho aparece aos dois minutos. Vale lembrar que naquele tempo não existia edição de áudio por computador, tudo era processado em fitas. Para dar esse efeito que você escutou, o que é que eles fizeram? Aplicaram um eco no som da bateria do Marcelo Bonfá e depois rodaram esse eco ao contrário, como o próprio Bonfá explicou na entrevista promocional do 2, que foi lançada numa fita cassete. Na gravação do primeiro disco, a gente não tinha contato com nenhum desses aparelhos. De repente, para gravar o segundo, a gente teve uma pré-produção e teve acesso a todos os equipamentos que a gente quisesse. Na bateria, para não ficar o som, o soço, o sobe do estúdio, a gente coloca o Heavset, que é esse aparelho. Plantas debaixo do Aquário, por exemplo, tem uma repensão da bateria que parece uma pulsação, uma respiração. Isso é o eco ao contrário desse aparelho. Curiosidade número 3. Apesar de abordar os temores de uma terceira guerra mundial, nessa época, em 1986, a União Soviética já estava caminhando para sua dissolução. O presidente era o Mikhail Gorbachev e ele estava numa aproximação com os Estados Unidos, inclusive, para discutir a redução das armas nucleares e estava adotando dentro da União Soviética uma política de abertura e transparência. Essas foram as histórias por trás de Metrópole e Plantas Embaixo do Aquário. O que é que você acha dessas músicas? Escreve aí nos comentários. E até a próxima!